A Polícia Militar do 10º Batalhão, junto com a Polícia Federal, Polícia Civil, com o apoio de policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, realizou uma operação que resultou na apreensão de 80 kg de pasta base de cocaína, na linha P48, área rural do Distrito São Luís, pertencente ao município de Alto Alegre dos Paracis. Além da droga, três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na mesma região da mata onde a droga foi localizada. De acordo com as informações dos policiais, todo o carregamento foi apreendido após ser arremessada por uma aeronave. A coletiva de imprensa para esclarecimento sobre os fatos aconteceu na Unisp, em Rolim de Moura, e contou com a participação do comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Capitão PM Tiago Campos, comandante-geral da PM, Coronel Almeida, secretário de Segurança do Estado, Coronel José Hélio Pachá, delegado regional de Polícia Civil, Dr. Mário Henrique, e o subcomandante do Batalhão de Fronteiras e Divisas, o Tenente Ferraz. Lograram êxito em apreender essa droga e prender pessoas em flagrante. Ganhamos todos, as instituições de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ganha a população porque não terá essas drogas transitando por suas casas, pelos seus lares, pelas escolas. A origem é território boliviano, é comprado no território boliviano, vem via aérea aqui para o estado de Rondônia, muitas vezes essas cargas são divididas por transporte terrestre distribuídos ao longo do Brasil, seja até as áreas do estado do Nordeste, grandes centros do Sudeste, e parte até para consumo interno aqui no próprio estado. Temos uma coordenada geográfica pré-estabelecida, o avião fica sobrevoando, arremessa dali, uma equipe de solo já fica mais ou menos ali pronta em um determinado horário para receber. Muitas vezes essa carga é desviada, questões de clima, questões até da própria aeronave. Os demais integrantes, os demais membros do grupo criminoso já ficam no encalço ali, às vezes um, dois, três dias até encontrar. Nossa fronteira é muito grande, então a parceria com as instituições, ela ocorre frequentemente, então é uma característica aqui do nosso estado, prezar por essa integração, nós temos atualmente policiais do batalhão ambiental, bombeiros militares atuando junto com o exército na operação Verde Brasil 2, isso aqui é um exemplo dos resultados alcançados, então parabéns também, doutor Mário, muito obrigado por essa integração que existe entre vocês, está aí o resultado, quem tem a ganhar a comunidade rondoniense, menos drogas nas ruas, mais prejuízo para o clima organizado. A gente precisa se unir e a comunidade também tem que fazer parte, que a comunidade nos auxilia com informações, porque se não fosse a comunidade a gente não teria êxito nas nossas operações, e a gente pede que a comunidade denuncie na medida do possível também, nos ajude com essa situação. O boletim referente à apreensão foi registrado na Delegacia de Polícia Civil no município de Santa Luzia do Oeste, e em seguida foi encaminhada para Rolim de Moura, e após os trabalhos de praxes da perícia, foi incinerada. Os 80 quilos de pasta base de cocaína foi incinerada pelos policiais civis e militares no município de Santa Luzia do Oeste. Música